Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog deste canal, mas antes, roda a vinheta! Se você não é inscrito, já se inscreva aqui neste canal, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar vídeo novo, vocês serão os primeiros a serem notificados. E segue também nas minhas outras redes sociais, Facebook e Instagram, Quezio Super New Oficial. Não, vai não, vai não. Hoje, eu decidi realizar aqui uma das sugestões de vídeos que vocês deixaram aí na comunidade. A pessoa não deixou o nome, mas eu acredito que o canal é de uma rádio. Nós dele, nós dele. O que é isso? Ela não deixou o nome, ela deixou a sugestão, fazer um vídeo preparando o nosso almoço. Eu já deixei aqui tudo adiantado, em breve aí vocês vão acompanhar também, que eu entrei em um desafio de 48 horas comendo apenas folhas. Minha mão tá coçando pra dar os bufetes! É bizarro, mas é verdade. Eu senti que eu precisava desse desafio. Preciso, aliás, fazer muito mais outros desafios comigo mesma. Tô sentindo essa necessidade e quero aqui compartilhar com vocês. Hoje, eu vou preparar um frango ao molho, arroz, maionese e a salada que é pra mim. Justo hoje, eu quis fazer a maionese e o frango cozido. Como eu tenho que comer só a salada, resolvi fazer apenas comida que eu gosto. Pra mim, vencer essa barreira e principalmente vencer o desafio das 48 horas. Então, vem comigo! Eu já deixei aqui tudo meio que preparado. E eu tenho uma batata e o ovo, que já deve estar parecendo um pedaço de palco tão cozido. Ai, não! Olha só a minha cabeça. Eu já tenho meus ovos cozidos. Eu vou dar início aqui, então, no arroz. Não sei porquê, né? O arroz é sempre um prato mais rápido sair. Mesmo eu sabendo que ele vai ficar frio, porque tem os outros alimentos que demoram um pouquinho. Mas eu prefiro deixar ele pronto. Aquela minha dica que eu sempre falo pra vocês, tá? Eu não frito o alho. Eu sempre jogo o alho cru no alimento. Ele não perde o sabor. A diferença é que o alho frito, ele tem aquele cheirinho mais gostoso. Mas em questão de sabor, ele continua o mesmo. A nossa batata aqui, ela já está no ponto. Eu vou colocar ela aqui pra correr essa água. E enquanto ela escoca ali, eu já vou deixar os tomates e o ovo cortado. Depois fica mais fácil que ir pra preparação. Vou estar utilizando aqui, então, dois tomates pra nossa maionese. Um, dois, três, quatro, cinco. Na verdade, não era cinco ovos. Eu sempre coloco um a mais, que é... Porque sempre quebra um, né? E vira aquela sujeira toda, né? E aí, por isso que eu coloquei um a mais. Mas graças a Deus, ó, tá dando certo. Essa é a primeira vez que não quebra nenhum ovo. Eu sempre, de um tomate, tiro toda a semente. E o outro, eu deixo ele com a semente. Não sei, não me perguntem o porquê. Eu amo o tomate. Mas a parte que eu mais gosto do tomate é a semente. Eu já vi vários nutricionistas. A semente do tomate, ela faz muito mal. Uma outra dica bem legal também, são cinco ovos. Então, eu não vou colocar todas as cinco gemas. Dois ovos com gemas. E os outros, eu vou retirar. Olha só, uma outra dica também super interessante. É você sempre utilizar duas maçãs. Ela dá um gosto na maionese, assim, que, nossa, eu não vou nem ficar falando porque eu não vou poder comer. É verdade. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sempre retiro toda a casca, pico ela em quadradinhos. Não deixo ela muito grande. No final, o resultado fica excelente. Ingredientes todos cortados. A batata aqui já viu o ponto. Vou adicionar ela aqui nessa tigela. Eu não utilizo sal. Então, eu vou colocar a batata pra cozinhar. Coloco o sal depois que ela tá cozida. Tem gente que não usa o sal. Na própria maionese, ela já vem superada, né? Temos o ovo, o tomate. Aí, eu coloco mais um pouco de sal aqui por cima desse tomate. E venho com a maçã. Eu gosto muito da maionese com a cebolinha. Como o Djalma é uma chatice. Então, eu evito bastante de colocar. Venho aqui, ó. Com a Helmose. Eu não utilizo muita também. Esse pote aqui já tá abusado. Um pote desse dá pra mim usar de duas a três vezes. Dependendo o tanto de ingrediente e de batata que eu coloco. Vou confessar uma coisa pra vocês. Tô mexendo isso aqui. Chega pra sair água da minha boca. Esse negócio de desafio não é fácil. Aqui a nossa maionese já tá pronta. O nosso arroz também já está pronto. Só falta o frango. Que é o prato principal desse almoço. Eu não gosto muito de colocar o alimento exposto assim na geladeira sem tampa. Então, como essa vasilha não tem tampa. Eu vou tá utilizando aqui o papel... Ui! Meu Deus. Hoje eu quebro o prato, tá? Vou tá utilizando aqui então o papel sulfilme. Pode entrar. Tô com fome. De Djalma. Ali, como sempre, né? Ele só aparece na hora da comida. Lavar a louça que é boa, ele sempre ocorre uma desculpa. Ó, bicha despeitada, né, Lona? Tô com fome. É. Imagina eu que tô no desafio de 48 horas comendo apenas folhas. Se não o desafio é que eu também tô com fome. É, mas tá bom de você entrar também. Tô com fome. Vai sair. Agora ela vai diretamente pro freezer. Se eu deixar ela na parte de baixo, ela não vai dar tempo de gelar. Agora vamos pro nosso prato principal, que é o nosso frango. Eu deixei ali por último, vocês vão entender agora o porquê. Em breve também eu vou dar uma super dica relacionada ao frango. Fiquem ligadinhos aí porque essa semana vem bastante vídeos legais. Espero muito que vocês gostem. Na verdade, eu espero muito que vocês estejam curtindo esse meu novo tipo de conteúdo. Eu vou dar uma super dica bem bacana relacionada ao frango de gelo. Eu deixei ali por último porque é muito rápido. Panela de pressão. Hoje em dia eu consegui adquirir uma nova fórmula de fazer um frango simples, gostoso e muito rápido. Que é ele diretamente na panela de pressão. Talvez vocês vão até ficar surpresos, né, com a forma que eu faço. Eu adicionei aqui então um pouquinho de óleo. Agora eu já venho com o frango. Aqui eu vou usar um pouquinho de açafrão. Como vocês sabem, eu não uso colherzinha pra medida. Eu simplesmente vou arregando por cima. Coloral. E um pouquinho de pimenta do reino. Vou utilizar também um strafezinho desse de sazão. Todinho. Pode colocar todo. E aqui eu já tenho o alho e a pimentinha de cheiro picada. Só adicionar tudo junto. Eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. O sazão ele tem uma certa quantidade de sal também. Então é nesse ponto que a gente tem que tomar muito cuidado pra não exagerar no sal. Deixa ele dar uma refogada. Não vai dar pra vocês verem, mas ele já começa a soltar uma água do próprio frango. Vou adicionar o nosso tomate. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma xícara média de água. Já tem água no frango. Você só vai experimentar. Fez a sua panela. Pode marcar aí no seu relógio 15 minutinhos. Quando o frango já estiver apresentando aquele cheiro mesmo assim bem gostoso. Dos temperos. Começa a sair tudo. Você pode abrir a sua panela também. Do contrário, se não tiver saindo esse cheiro, você espera 15 minutinhos e abra a sua panela e dá aquela verificada pra ver se ele realmente já está cozido. Mas aqui no meu caso, como a minha panela é bem excelente, graças a Deus, amém? Então eu posso voltar aqui daqui 15 minutos e abrir ela pra me conferir junto com vocês. Quando o frango cozinha eu vou dar arrumada aqui porque eu preciso mostrar aqui pra vocês a realidade da minha pia. Olha só, como eu estou gravando e cozinhando, isso já não cabe mais nem em mosca. Não pode? Oi meus amores, voltei aqui. Como vocês podem ouvir, a panela ainda está com um pouquinho de pressão. Eu não sei se o frango está queimado, se está cozido, se está cru. Vou abrir aqui junto com vocês pra gente ver como está o ponto do nosso frango. Vamos abrir aqui, vocês vão ver como é que está. Estou até com medo. Nossa! Olha só pra vocês verem. Não vai dar pra vocês verem muito. Vocês percebem que tem água. O frango, por si, ele já solta água. Eu só coloco aquela xícara d'água por medo do frango queimar. Mas aqui o nosso frango já está cozidíssimo no ponto. Eu vou transferir ele pra outra panela. Cheiroso, saboroso. Não ficou aquele frango aguado. O nosso almoço está pronto. Agora eu vou arrumar ali a mesa e já eu volto pra me chamar o pessoal junto com vocês. Bom, meus amores, almoço pronto, finalizado. Já está tudo aqui na mesa. Como eu disse pra vocês, eu tenho um desafio a cumprir. Então esse aqui vai ser o meu pratinho. Eu optei aqui por uma saladinha de alface com um pouquinho de cebolinha. E agora eu vou lá chamar os folgados. É, porque aqui tudo sou eu. Se não for eu, ninguém come. Casa fica suja, louça fica suja. Está gravando, mas eu vou transferir. Isso, quer dizer, obrigado. Espera aí que ela vai então. Então, tem uma lâmpada bem na frente. Vem pro outro lado, vai pro outro lado. Djalma está gravando. Então a gente vai dar a volta pra não atrapalhar, porque eles colocaram uma luz bem na frente. O dia aqui está lindo, maravilhoso. Olha os nenéns da mamãe. Quem é os nenéns mais lindos da mamãe? E adora. O Robson que está ali deitado. Oi menino, tudo bom? Adora, só sabe, malinado o Robson. Vamos lá agora, invadir a gravação do Djalma. Eu vim invadir a gravação do Djalma. Flaviano, na câmera. Djalma, você está gravando o quê? Não, eu estava tentando, mas eu esqueci. Entrou todo mundo ali. Ó, até os elementos X entraram, todo mundo. Como você invadiu o meu vídeo atrapalhando, falando que estava com fome, eu vim avisar que o almoço está pronto. Não é melhor você vir já com o almoço? Se você viesse com a comida, era mais melhor. Por acaso eu estou com a vental de empregada? Se você quiser saber mais alguma coisa, espera. Ah, e ele ainda está se olhando ali, ó. Eu estou roa, pobre. Está chique demais esse menino, está não? É, tem um monitor ali, tem um monitor. Ai gente, eu apareci lá também. A obra é uma coisa triste. Bora lá almoçar? O almoço está pronto. Eu posso terminar aqui? Eu estou num desafio de 48 horas. Estou até agora sem tomar café. Estou só a base d'água. O meu prato de salada já está ali lindo e maravilhoso me esperando. E eu quero saber se vocês vão agora, porque senão eu vou almoçar. Você fez 48 horas fazendo o quê? Comendo apenas folhas. Ali afora tem um matagal. Eu vou comer apenas folhas, 48 horas. Bem aqui na frente. Vai lá no meu canal para vocês verem, porque não está sendo nem um pingo fácil. Escuta, aqui do lado tem um matagal, aproveita. Você vai apanhar na frente das pessoas. Estou falando sério aqui do lado. E bora lá que hoje a louça é sua. Hoje você não vai ficar capaz de louvar a louça. Aqui do lado tem um matagal, aproveita, cai de boca que você vai, ó. Você vai passar um mês. Eu vou comer minha salada, porque eu disse, além dele estar com fome, ele está com muita besteira. Oxe, eu estou trabalhando. Hum, sei. Vai lá, senhora. Obrigado. Ai, vem Dora e Robson. Vem. Todo mundo que é de casa. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês gostem. Compartilhe, se inscreva no canal. E eu espero vocês até o próximo B. E eu espero vocês até o próximo B. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Beijos, fui! E eu espero vocês até o próximo vídeo.